Música Saber que está sendo perseguido Ser observado a todo tempo, seja na vida real ou virtual Fazia fakers, ele entrava no estado com amigos meus, ele me difamava Chegar a ser agarrada a força dentro de casa Aí do nada o cara chegou, aí ele falou assim, nossa você está tão bonita Aí ele tentou me agarrar, fazendo gestos sobre senos com a boca A prática desagradável que se tornou crime, stalk Vítimas que dizem não, mas são desrespeitadas por pessoas que tentam aproximação e relacionamento a todo custo Quatro horas da manhã eu acordei e fui religar quatro horas da manhã Quando eu fui sair para religar a energia do posto da minha casa Justamente para não estragar minhas coisas Ele já estava do lado de fora me esperando com a faca na mão E foi quando eu não consegui mais fechar a porta Assustei, não consegui mais fechar a porta Ele me pegou e me levou para dentro de casa E foi quando aconteceu o estupro Em um caso recente, uma mulher que foi simplesmente agarrada por um vizinho Eu estava lavando roupa, aí do nada o cara chegou Aí ele falou assim, nossa você está tão bonita Aí ele tentou me agarrar, fazendo gestos sobre senos com a boca Mordendo os lábios Aí ele tentou me agarrar à força Aí eu peguei e empurrei ele É por aqui que boa parte dos casos no Espírito Santo são registrados É que muitas vítimas têm vergonha de ir a uma delegacia E denunciar o constrangimento que estão vivendo Então preferem pela internet, seja computador ou celular Denunciar a polícia e contar a situação Se a vítima tem dificuldade em entender até que ponto o outro está sendo inconveniente Ou está cometendo contra ela o crime de stalking A juíza explica que é crime quando a privacidade é invadida A camarada quando insiste, a pessoa não quer um contato A pessoa insiste e manda zap, e manda instagram, e manda isso, enfim Vai insistindo com a pessoa, ele está praticando um crime de stalking Desde que a prática se tornou crime no Brasil em 2021 Os números vão só crescendo Com mais de mil registros apenas nos nove primeiros meses deste ano A média tem sido de uma denúncia na polícia a cada oito horas O município com mais casos é o de Vila Velha, com 190 registros Seguido de Serra, com 177 E Vitória, com 104 casos Ainda em um estudo de perfil, de acordo com a polícia A faixa etária das vítimas e dos agressores das histórias A de pessoas jovens, de 18 a 24 anos Eu tive que passar por mais uma barra dele perseguindo De lidar com todos, emocionar a palavra De lidar com perda financeira, que perdi muito De lidar com ele paralisar a minha vida no todo Lidar com ele fazendo eu fechar o meu empreendimento Que eu lutei muito para conseguir De lidar com o meu empreendimento